A história que teve início no Hospital Regional Materno Infantil em dezembro de 2015 chegou ao conhecimento da justiça somente no dia 18 de fevereiro. Até lá, os médicos tentavam medidas administrativas para garantir o tratamento a uma menina que nasceu com uma doença grave no coração e precisava com urgência passar por cirurgia e ser encaminhada a uma UTI. Sem vagas na cidade, o sofrimento da garota só aumentou. E acredite, a ordem foi descumprida. O juiz responsável por determinar a transferência da menina fez um desabafo nas redes sociais. Ele afirma que este foi apenas mais um dos casos que veio parar nos plantões da justiça e o pior, sem a garantia de ser solucionado. Até para ele, chega a ser assustador. O que impede o cumprimento? De fato, há uma limitação de leitos, há uma limitação de demanda, limitação de prestação de serviço em razão da demanda, melhor dizendo, mas o fato é recorrente, a situação é calamitosa, se arrasta há anos. E casos onde uma vaga na UTI só pode ser conseguida com a interferência da justiça, segundo o juiz, são cada vez mais comuns. E chegam aos montes por aqui. São correntes os pedidos de internação de menores, de qualquer pessoas que estão acometidas de alguma moléstia grave, que necessitam tanto da UTI quanto da remoção para tratamento em localidades diversas de Imperatriz. Por último, restou o juiz Marcelo Baldock lamentar o caso da criança e encaminhar o processo à vara da infância e juventude. A criança está vivendo aqui a sorte e os médicos, desde dezembro, desde o nascimento da criança, solicitam piedosamente para que fosse transferida. E o clamor dessa criança, nem os dos médicos, foi ouvido. É mais um efeito das falhas na saúde pública no segundo maior município do estado.